Lucas Chumbo, cujo nome completo é Lucas Chianca, é um surfista profissional brasileiro, que também participou do Big Brother Brasil 20, BBB20. Aqui estão alguns pontos positivos sobre ele e talento no surf. Lucas é conhecido internacionalmente por sua habilidade no surf, especialmente em grandes ondas. Ele competiu em diversos campeonatos ao redor do mundo, mostrando dedicação e paixão pelo esporte coragem e determinação. Como surfista de ondas gigantes, Lucas demonstra coragem e determinação ao enfrentar condições desafiadoras no março. Sua mentalidade de atleta de alto nível reflete sua capacidade de superar obstáculos e buscar o sucesso carisma e simpatia. No BBB20, Lucas mostrou um lado carismático e simpático, conquistando o público com seu jeito descontraído e sua autenticidade. Ele se destacou por sua energia positiva e bom humor dentro da casa.